Hoje vamos conferir o que tem aí de novidade da atualização de hoje Bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo aqui no canal do Ney E vamos lá ver e dar uma opinião do que teve Tirar algumas dúvidas caso vocês tenham também Então o Artemis por mais uma semana Lembrando que vai ser resetado as suas invocações Então vai dar para dar tiro aí novamente Para pegar restituição de 60, 100, 200 Eu ainda vou continuar dando tiro na Artemis Até pegar uma cópia dela, economizar upskill Para quem não viu o vídeo de invocações vou deixar nos cargos Conseguir aí o meu recorde graças a Artemis E agora eu vou ver quantos tiros eu vou pegar a Artemis Para economizar livros por causa do treinamento dela também Lembrando que já tem um vídeo jogando com ela tudo um Se você não conferiu, quer ver eu jogando aí no difícil também Já tem aí no canal, link nos cargos desse vídeo Eu já gravei o vídeo jogando com ela um 3, um 3 É isso que eu não achei tão ruim assim Dá para jogar com ela sim Durante essa semana aí vai sair também o vídeo da Artemis 1, 3, um 3 Quem disse que somente um 5, um 5 a Artemis joga 1, 3, um 3 eu acho que é uma boa pedida aí Para quem não tem livros né 24 livros é muito mais fácil conseguir do que 40 Continuando aqui teremos aí o registro do santuário Que libera missões escas, recarrega para obter volume de habilidade de Artemis Se não me engano esse aqui é o Pay to Win Temos aqui o Cosmo Mirra que é um novo Cosmo Até assim, não consegui pensar em ninguém para usar o Cosmo Mirra Mas espero que vocês me inspirem aí também Vou apresentar eles aqui para vocês também Temos aí o novo mangá do Doku, muito bom né Inclusive eu comecei a testar o Doku ontem Para ver se ele joga hoje Podemos dizer sim E assim, a galera fica com bastante medo do Doku Vai sair um vídeo lá no NCL hoje Referente ao Doku que eu testei ele ontem Numa nova build que eu estou testando Hoje eu devo fazer live também de manhã Então umas 8 e meia, 9 horas Eu devo fazer live aí, jogar até umas 11 e meio dia E talvez eu faça live a noite ou de tarde Eu ainda não sei nos duéis galácticos Lá na roxinha, se você ainda não acompanha Gostaria de me ver aí testando novos personagens Personagens off-meta aí no PVP Não esqueça de pedir lá a notificação Para ser notificado quando entrar em live, tá Capítulo 41, né, do Modo História E aqui falando que teremos ainda O combate JJ, Pesadeiro Psíquico Que tem o Whipnos aqui Mas na hora que é o evento PVP, PVE, né Que tem o chefe do cofre Se você não viu o vídeo também Link nos cargos esse vídeo caso você queira ver Antes de falar um pouquinho aí sobre os eventos Falar aqui quem eu estou testando agora, né Para ver se vinga aí ou não Teremos aí o Doku, né Informações do Doku Como já se teve, vai sair alguns vídeos lá no NCL Vou testar ele novamente O Pema, nova classe A Katia Eu ainda não cheguei a testar ela Vou testar hoje, tá certo? Então se você quiser ver uma live aí com a Katia Olha só, Katia Será que ela vai curar bem? Não sei E temos aí a Shaolin também Que eu já fiz também ontem Teste com ela Vai sair alguns vídeos do NCL também Mas vou ainda continuar testando Que ontem só foi aquela coisa assim De criar aspirações, beleza? Então fica ligado aí Tanto no NCL Se você não tem oportunidade de ver as lives aí Eu jogando PVP E se você tiver a oportunidade Cheguei pra gente trocar E der com personagens off meta, né Para de jogar com times repetitivos Você joga com times repetitivos? Então, eu não enjoo porque eu sempre estou Usando esses personagens alternativos aqui Vamos falar agora do novo Cosmo O novo Cosmo Ele é um Cosmo lendário Um Cosmo que Ele tem dois efeitos Se você tiver controlado Ele vai recuperar 200% Do seu PV Equivalente ao seu ataque Então, sei lá Tem que testar, né Se você foi controlado pelo Ioga Foi controlado pelo Musa Foi controlado pela Sacerdotisa Chaca Você vai recuperar ponto de vida Isso é interessante Não sei se silêncio conta aqui também, tá? Temos que ver isso aí também Porém Se você estiver em estado normal, né Você causar dano aí Você vai ter um bônus de 20% Do seu dano Tipo O lance aqui é Ele não tem nenhuma circunstâncias Para te dar o bônus de dano Então, por exemplo Narciso tem que perder ponto de vida Corrente de Hefesto O inimigo tem que estar com mais de 70% da vida total A víbora Você tem que ser mais lento Felina Você tem que ser custo zero Aqui não Aqui ele tem um aumento de dano inferior Porém Ele tipo Sempre ativo Né Então Tem essa diferença aí O que vocês acham que seria interessante Botar essa build aqui Esse Cosmo, né Tipo Tem a galera que dificulta E usar o Narciso Você usa muito Curandeiro, né Aí eu pensei Por exemplo No Shion Sapuri, né Só pensei nele No momento Até agora, né Lembrando que ele não identifica aqui Referente a dano cósmico E físico, né Então isso aí Se você tem algum atacante cósmico aí Que tem dificuldade de algum cosmo Será que usaria Elfo de Vento? Talvez seria uma opção, né Não sei Será que Elfo de Vento Dependendo da situação Poderia ser pior? Enfim Deixem aí nos comentários Se eu consigo implantar essa dúvida aí Em vocês E não é história E não é lenda dos cavaleiros Nós teremos aí O Docão agora Tá certo? O Docão aí Chão de bola Ele vai ganhar Vamos ver aqui o total 1 de ataque físico Mais 1 de crítico Mais 4 de crítico 2 de físico Efeito crítico, né 2 de efeito crítico 4 de ataque físico E percentual E 30 pontos de velocidade No Docão Esse aí será E o próximo aí É o nosso Xinhão de ouro Novo modo história, né Como já citado aqui Temos aqui o registro do santuário Logo aqui todos os dias Eu pelo menos ganho 20 diamantes Dando aquele resumão Pra quem nunca participou Você tem 3 missões liberadas Diariamente Até no domingo Você tem até terça-feira Pra completar Esse evento também Na quinta ou na sexta-feira Vai ter uma missão Fazer Invocação do Zodíaco Fazer Invocação do Zodíaco É você usar a gema avançada Que é a gema fora do banner, né Então você não vai ganhar frag Nem oportunidade De pegar a nossa querida Artemis aqui Mas vale por causa Pra você completar todas as missões Beleza? Indo aqui na festa do castelo Nós temos aí O caça ao tesouro Que tá dando volume de habilidade Da nossa Artemis Cosmo novo, né Com dupla speed Show de bola Vários Cara, 5 frags aqui Até que veio o bom dessa vez, hein 5 frags aqui Eles... É, tá dando 5 gemas Beleza Eles não sabem se coloca 6 5, 4 Mas aqui tá razoável, né Já teve 6 Não, acho que aqui Tava 4 Nem lembro Enfim Temos aqui as recompensas de prática Que a gente vai ganhar a maioria do A Se conseguir alguns S aí Você fica feliz Consegui uns 2 S Free to play S e S Free to play Nem... Até esquece de pegar A gente vai ganhar Aquelas itens Pra caçar aqui Do caça ao tesouro Referente ao login diário Né Não sei se isso aqui Vai ser realmente diário mesmo A gente vai conseguir 8 por dia Que vai dar aí Por 5 dias, né Então o 8 vai dar 40 pontinhos aqui Do caça ao tesouro O recarrega O recarrega aqui Você vai ganhar Um upskill da Artemis Não é que é Sei lá Que é melhor do que um livro Porque aqui é como se fosse dois livros Para quem ainda não se fosse dois livros Para quem ainda não deixou a sua Artemis full 5 Temos o treinamento da minha Que por enquanto está 1-5-5, né Desde ontem As instituições resetaram Dei 100 tiros, né Na primeira semana Agora vou continuar dando mais Alguns tirinhos nela Missões extras aí Nada de mais Masmorra Resgate sobre vigor E acessos mensais Por enquanto Nós tivemos apenas isso, tá Além da alteração também Que nós tivemos da skin Do Ayakos Que agora falaram Que ela dava acerto de status, né Mas como ela é peitinho E eu nem olho E agora ela está dando velocidade Porque o Ayakos Cara O Ayakos Ele não precisa de acerto de status não, né Ele é 100% de acerto Então o nosso Tec in Go Fight aí Recebeu um buff Na sua skin Né Porque Tá rolando mais pra Neth Acerto de status Que expressar status dele aí E É muito importante Velocidade para Ayakos É criar o controle Focado em atacar primeiro Com o oponente, né Então Por isso que Isso é interessante Agora eu vou abrir com vocês O baúzinho Vamos ver se ele vai abrir aqui Ó Ver quantos artemps Que eu vou ter Ah Vai ter inventário cheio Nada a ver Então eu não vou abrir aqui Com vocês, né Porque tem essa merda Desse inventário cheio Não sei do que Que ele está cheio até agora Tivemos 200 diamantes De manutenção E agora Antes de falar A última novidade Que nós temos hoje Não esquece de deixar O meu canal Com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar, beleza? Então vamos lá A última novidade Nós teremos aí A meio dia Vai resetar aqui A nossa loja estrela Se você ainda não pegou Os seus livros E tal Skin Pegue hoje até meio dia Meio dia vai entrar um minus E vai dar aí Para a gente pegar Skin do MDM Rock and Roll Mais 20 flags De livro de habilidade E vamos descobrir Qual será a próxima rotação Beleza? Então é isso Cavalhos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí A vibe da semana A semana Tem umas recompensas Um pouquinho inferiores Ou não Vai depender muito aí Da sua sorte Do caçar tesouro Se sua semana vai ser boa Porque esse aqui É o único evento Que nós temos Além do PVP Miri No final de semana Para valorizar Essa semana Beleza? Então vou ficando por aqui Bom farm para todos E claro Para mais vídeo Tenho os indicados Nos cards Estes aí na tela Se quiser bater papo Comigo na live Estarei hoje No período da manhã Até umas 11 Meio dia aí E se quiser me ver Jogando aí No PVP Com esses personagens novos aí Que eu mostrei para vocês O Doku não é tão novo assim Mas ele está sendo relançado Com novas estratégias Agora podemos dizer Não esqueça de me seguir Lá na roxinha Para ser notificado Quando entrar em live aí Duas às quatro Ou jogar aí à noite De umas nove Até dez Dez e meia À noite normalmente Eu jogo um pouquinho Então é isso Valeu e fui